Nos últimos anos, o que a gente mais tem visto é o crescendo desse racismo religioso. Há dados, não totalizados ainda, de quase 500 denúncias de violações de direitos humanos cometidas por motivações religiosas em nosso país. O que é que nós estamos vivendo da barbárie, da não compreensão do outro, do não entendimento do outro como alguém com direitos tais quais os meus? Essa é a grande questão que para mim fica colocada. Esse cenário que nós temos vivido recentemente, nos últimos anos, é um cenário amedrontador. É um cenário que nos remete a questões viscerais de convivência coletiva, de convivência em sociedade. Então, quando eu lembro que o 21 de janeiro, ele existe para que nós nunca esqueçamos da morte de Mãe Gilda, é muito mais triste do que se pensa. Mãe Gilda é uma das mártires desse racismo religioso que nós estamos vivendo em nosso país. E nos últimos anos, o que nós temos visto? Um Estado cada vez mais fomentador do racismo, do ódio, do preconceito, da discriminação. O que incomoda vocês não é a nossa forma de rizar, é a origem da nossa religião. Até porque se nós formos olhar as religiões, elas são extremamente semelhantes. Mas a nossa tem origem em África. A nossa tem origem nos negros e nas negras, escravizadas pela ganância do colonizador. E é esse ódio que as pessoas não dão conta. Então, na verdade, o racismo religioso, ele expressa, na verdade, esse ódio de tentativa de destruição da nossa humanidade sem conseguir. Porque nós continuamos sendo felizes, alegres, belos e belas. Então, para nós é isso. Infelizmente, se nós não tomarmos cuidado do nosso país, dessa grave doença chamada racismo religioso que assola o nosso país, Mãe Gilda não será a única. Nós seremos outros. Porque o racismo mata. E ele mata na subjetividade. Ele não mata só fisicamente. Quando destroem um terreiro, quando quebram o meu sagrado, eles estão destruindo essa minha humanidade, esse meu direito inalienável, a minha prática religiosa. E é necessário que o Estado brasileiro seja responsabilizado por esses atos. Porque a Constituição diz que nós temos direito. E é obrigação do Estado proteger todos os seus cidadãos e suas cidadãs. Nós também queremos ter o direito ao sonho. O direito a pensar qual é, qual é, o que é que nós esperamos desse novo governo. Primeiro, nós sempre lutamos por um Estado laico. Para nós, a laicidade, ela é princípio. Porque um Estado laico não é necessariamente um Estado ateu, mas um Estado que convive com a sua diversidade, com a sua pluralidade, que permita aos seus cidadãos, suas cidadãs, seus direitos, as suas práticas religiosas, ou não, para aqueles que não têm nenhuma prática. Para nós, a laicidade parte desse princípio. E a nossa expectativa é que o terceiro governo Lula seja o governo de reafirmar a laicidade como um princípio do Estado brasileiro. E nós precisamos urgentemente introduzir essa questão em nosso meio. Nós bem sabemos que em 2016, a democracia desse país sofreu um golpe alicerçado nas forças religiosas, nas igrejas, principalmente nas igrejas cristãs, na mídia golpista e numa justiça que não era justiça, né? Nós bem sabemos o que era. E nós não podemos reeditar essa história. Por isso, nós precisamos urgentemente que esse novo governo do presidente Lula seja um governo voltado para assegurar a laicidade desse Estado. Nós não queremos 21 de janeiro para poder celebrar a morte de ninguém. Para lembrar da morte de ninguém. Nós queremos muitos outros, 21 de janeiro, para poder celebrar a vida, a democracia, a liberdade, o direito. E a nossa expectativa em relação ao governo Lula é essa, é que seja um governo para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, indistintamente, independente da forma como essas pessoas rezam ou deixam de rezar. Nós queremos que seja um Estado que se alimente apenas do amor, da esperança e da fé em dias melhores.